Bom galera, o Black Myth Wukong atingiu uma marca surreal de vender 18 milhões de cópias em 3 semanas. É um número completamente absurdo. Ó, a informação compartilhada por Daniel Wu da Hero Games, um dos investidores externos da Game Science nesse momento, é que o Black Myth Wukong já arrecadou 800 milhões de dólares em receita. Com esses números, o jogo chinês fica atrás da pena de alguns colossos da indústria, como GTA V, que foi 1 bilhão em 3 dias, Core de Modern Warfare 2 de 2019, 1 bilhão em 10 dias, e Hogwarts Legacy, 850 milhões em 2 semanas. E tá aí ó, por conta do sucesso, Daniel Wu revelou que a equipe da Game Science já prepara expansões para o jogo, então terão expansões, hein? A hora que pode levar o jogo a vender 30 milhões de cópias no longo prazo. Além disso, foi confirmado que o Black Myth Wukong custou... Que isso? Foi revelado que o Black Myth Wukong custou apenas, aspas, não apenas, mas para um jogo desse nível é apenas, 70 milhões de dólares em 6 anos. Completamente assustador isso aqui, tá? É, galera, mostra aí que o Game Science é um estúdio que, para a galera ficar de olho, que é um estúdio muito competente, tá? Porque para fazer um jogo desse em 6 anos, com esse orçamento, é um negócio maluco, tá? Maluco, muito diferente do resto da indústria, o que eles conseguem fazer lá. É claro que a China tem suas peculiaridades, as coisas são bem diferentes lá, em termos de custo e tal. Mas, e eu não sei como é que isso, né? Mas aí é outra história, eu não tenho como saber, nesse momento. É, mas... Assustador o resultado, e com muito merecimento. Black Myth Wukong é um jogo incrível, e merece tudo isso aqui. e aí, e aí, e aí, Obrigado.